De volta com 6 horas notícias, agora são 6 horas e 25 minutos. Pessoal de casa, olha só, que quiser mandar foto pra gente, a gente tá aguardando aqui, né Márcia? Manda sua foto, pode mandar o seu vídeo também. Se você tiver algum problema na comunidade, manda pra gente que a gente coloca aqui no talão pra você. E aí não esquece também de colocar o seu nome e o bairro pra poder a gente informar direitinho aqui, né Márcia? É isso mesmo, a gente tá esperando pela sua foto. Vamos trazer uma notícia de saúde agora, olha só. Os casos de malária tiveram queda de 45% nos dois primeiros meses deste ano. Mesmo assim, os índices ainda são altos. Já foram 7 mil casos somente em 2019, nesses primeiros três meses do ano. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, o Estado teve redução nos casos da doença nos meses de janeiro e fevereiro deste ano. 7 mil casos contra mais de 13 mil casos nos meses de janeiro e fevereiro do ano passado. Em Manaus, a redução foi de 41%. Mesmo assim, pelo menos mil pessoas contraíram malária este ano aqui na capital. Lembrando que a malária tem tratamento gratuito ofertado em toda a rede de saúde e tem prevenção. Tem que ver os horários direitinho pra você poder trafegar aí na rua, usar repelente, né? Pra poder evitar ser contaminado, ser picado pelo mosquito que passa malária. E a zona norte de Manaus, parte da zona leste também, são as que lideram aí os casos de malária. Então a gente precisa ficar atento, né? Colocar a tela na casa, usar mosquiteiro, famoso mosquiteiro, ou repelente mesmo nas crianças, né? Eu cheguei a conversar com um senhor lá da zona norte que ele teve, Márcia, 12 vezes malária. Nossa senhora! Aí imagina como é que não tá o fígado desse senhor. Ele falou que já até acostumou, ele mora lá na zona norte, no Tarumã. Então o Tarumã também é uma parte endêmica aí da cidade que tem bastante foco de malária. Então precisa ficar atento, foram mil casos aqui em Manaus, só nesses primeiros dois meses teve essa redução, mas mil casos é ainda muito grande, né? É muito, e a gente não tá nem ainda na primeira quinzena. Agora que a gente vai fazer a primeira quinzena de março, ou seja, são dois meses e meio praticamente, né? É verdade. E olha, duas motos foram tomadas de assalto na zona norte de Manaus ontem à noite. Um dos roubos foi em frente à humanidade básica de saúde que teve que suspender o atendimento à população. Imagina, você tá ali pra ser atendido e acaba não podendo ser atendido por conta aí da bandidagem. Somente um dos veículos foi recuperado. Dois bandidos ainda foram presos. A motocicleta destruída mostra o quanto foi intensa a perseguição entre os criminosos e os policiais militares na zona norte de Manaus. Ronald Oliveira Guiana, de 19 anos, e José Cláudio da Silva Castro, de 18, tinham acabado de roubar o veículo de um homem de 41 anos. A gente pegaram, eu fiz o retorno na avenida, quando eu parei a moto, eles já apareceram com a arma na mão e mandaram descer na moto. Na fuga, os bandidos se depararam com um cerco da polícia. Em razão disso, a dupla perdeu o controle e caiu com a motocicleta na pista. Os assaltantes estavam em posse desse revólver calibre 44. A gente conduziu o primeiro platão, uma vez que a população possivelmente machucou um pouco, agrediu os indivíduos. Então, levamos para o platão e agora estamos apresentando aqui no sexto DIP. Mas esse não foi o único assalto registrado na região. Uma dupla também assaltou um homem quando ele chegava nesta unidade básica de saúde, situada na rua 17, na cidade Nova 2. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que criminosos tomaram de assalto a motocicleta de um usuário na frente da unidade. Por conta disso, o atendimento foi interrompido. O roubo se limitou à área externa da UBS. A coincidência dos fatos chegou a confundir até mesmo a polícia. Houve um assalto próximo de uma UBS, que roubaram uma moto, bem parecido com esse, possivelmente próximo do mesmo horário. E a gente teve até a situação que a gente entrou em contato com a responsável da UBS, e ela foi uma que estava deslocando ao DIP, por isso que teve essa questão em troca. Infelizmente, não foi essa situação da UBS, mas foi uma outra situação que ele foi rendido, também a moto foi levada. Moradores da área que não quiseram gravar entrevista disseram que assaltos na região são comuns, principalmente a usuários da UBS, que madrugam na calçada para conseguir fichas para o atendimento. Os dois casos foram registrados no 6º Distrito Integrado de Polícia, também na Cidade Nova. A polícia civil investigou o caso da UBS. Por hora, não tem pistas dos suspeitos. Olha só, gente, ainda há pouco a gente falou sobre o naufrágio que aconteceu, né, e que inclusive a gente ouviu o desespero dos passageiros, 33 passageiros que, graças a Deus, conseguiram ser salvos. Muitos deles tiveram que nadar, né, e aí a gente tem uma participação de uma colaboradora nossa, de uma telespectadora nossa, que diz assim, Em relação a esse barco que naufragou no domingo, o nome do barco é Alice Brito, segundo o meu pai, que estava no barco e está no local, ele ainda continua naufragado, esperando uma balsa para tirar o barco do local. Não foi consertado, vai demorar para consertar. Em relação aos passageiros, o mesmo saiu hoje da cidade de Itapauá, às 8 horas, em outro barco. Quem está mandando o recado aqui parece que é a Lindalva Maciel e o Jaime Gomes, que assina, não sei, não entendi muito bem isso aqui. Sei que ele manda aqui, ó, o barco já vinha com problemas desde a cidade de Canutama. Ali ele ainda juntou, o Jaime Gomes, né, ainda juntou o barco, no momento em que ele naufragou, completamente virado, e as pessoas ainda saindo de dentro do barco. Olha só, uma tragédia. Olha que situação, né, que bom que ninguém morreu, né, que o pior não aconteceu. Agora, muito para o barco que precisa, né, ser tirado desse local aí, porque quanto mais tempo ele ficar nessa situação, mais difícil aí vai ser a recuperação, né, para poder fazer essa restauração aí no barco. Exatamente, e vai ter um prejuízo maior, né, o proprietário. Olha só, vamos falar de saúde? Uma jovem em trabalho de parto deu entrada no Instituto da Mulher na tarde de ontem e esperou quase 24 horas até receber o atendimento. Os familiares reclamam. Vamos ver. Nas imagens é possível ver a jovem se contorcendo de dor. Ai, meu Deus! A jovem que aparece no vídeo é Luciana de Oliveira, de 19 anos. Ela aguarda por uma cirurgia cesariana no Instituto da Mulher. A jovem chegou ao hospital por volta das 5 horas da tarde desta segunda-feira. E até amanhã desta terça, ela ainda não havia recebido um posicionamento. Os médicos só avaliavam, foram 12 médicos que avaliou ela, falou que ela não poderia ter normal, que ela tinha que passar por essa cesárea. Só que lá em cima disse que estava lotado e não tinha leito. A mãe disse que ainda tentou encaminhar a filha para outro hospital, mas foi impedida. Eu queria tirar ela daí, só que eles já vieram me falar agora, às 7 horas da manhã, quando eles viram que estava na internet, que não poderia tirar ela daí, porque ela já estava no trabalho de parto. E ela sofrendo essas horas todinha. Ai, meu Deus! Porque é muito dolorido realmente o trabalho de parto, né? Foi na tarde de segunda-feira e não na tarde de ontem. Em nota, a direção do Instituto da Mulher, dona Lindu, informou que a paciente apresentava infecção urinária e colo inchado. E por isso, passou por tratamento com antibiótico para o controle da infecção. Informou ainda que a jovem passou por uma cesarianta no fim da manhã de ontem. E que mãe e bebê, graças a Deus, passam bem. Agora sim, né? Depois de todo esse transtorno que a mãe passou, né? Lógico que tem que passar bem mesmo, né? Agora passar 24 horas num corredor de uma maternidade para ser atendida, os médicos já tinham falado que não tinha passagem, o bebê não tinha como ser normal. E aí, já sabendo que teria que ter a cesariana, né? Por que esperar tanto tempo, né, Márcia? A gente tem esses problemas ainda aqui nas maternidades de Manaus. Alguns bebês acabam morrendo, ou a mãe acaba tendo complicações. E a gente parece que esse ano, 2019, já começou. Parece que toda semana tem problema nas maternidades da cidade. A gente vai trazer daqui a pouco, inclusive, uma avaliação das contas do governo do Estado. A gente tem trazido, sim, esse sofrimento que as mulheres em trabalho de parto passam, apesar de todo o trabalho com o Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual contra a violência obstétrica. Porque, vejam vocês, deixar uma grávida num corredor, naquele momento de fragilidade, com muita dor, gritando, sendo submetida aos acompanhantes das outras grávidas também. Quer dizer, é toda uma situação que ainda vai demorar um pouco para que nós tenhamos, realmente, ou sejamos referência em alguma coisa. E, principalmente, em maternidades, em unidades de saúde que façam atendimento de grávidas. Porque, desse jeito, assim, a gente não pode ver as pessoas sofrendo desse jeito ainda. A minha preocupação é que esse momento tinha que ser um momento para a mulher, um momento mágico, né? O nascimento do filho, né? Uma coisa tão bonita, uma coisa que é um milagre de Deus, na verdade. E aí acaba se tornando um grande trauma, não só para a mãe, mas para toda a família que está acompanhando ali aquela situação, né? Exato. É um momento de extremo sofrimento, que não tem glamour e não tem beleza nenhuma. A gente vê muito isso aí nos Instagrams aí das meninas e nas TVs, como é que funciona esse momento, esse trabalho de parte, tudo. Mas o que a gente vê aqui no Amazonas é muito sofrimento, isso sim. Verdade. Bom, mas agora a gente vai falar de uma outra situação, porque moradores de uma área de invasão lá da colônia Antônio Aleixo, na zona leste da cidade de Manaus, eles foram retirados do local durante aí uma reintegração de posse. Eles já haviam construído barracos há cerca de um ano lá no local. Só que esse terreno é particular. A reintegração começou a ser cumprida nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, nesse terreno na comunidade Nasal 2, na colônia Antônio Aleixo, zona leste de Manaus. Cerca de 500 famílias viviam nessa área de 100 metros quadrados há aproximadamente um ano. Eles teriam recebido um comunicado para se retirarem na sexta-feira. Ah, mano, a gente precisava daqui, né? Todo mundo que está aqui precisava de moradia, dessa moradia aí. Agora fica ajeitar, né? Nós temos que dar um jeito. Uma equipe da Amazonas Energia desligou a rede elétrica para evitar curtos circuitos. Alguns moradores deixaram o local antes mesmo da entrada das máquinas. Na sexta-feira eu queria que nós saíssemos na segunda já. Três dias de tempo que deram para nós. Só isso. Deram a notificação, mas ninguém assinou nada. Estão despejando nós sem nós assinar nenhum documento. Estamos sendo despejados. Segundo informações dos moradores, o local estaria abandonado e servia como área de desova. Durante a reintegração, aproximadamente 100 homens das polícias militares, Choque e COI trabalharam aqui no local para garantir segurança e ordem. Então, a princípio, bem tranquilo, a notificação foi feita na sexta-feira para os oficiais de justiça através de uma reintegração de posses pedido pela sétima vara civil, né? Então, eles vieram aqui na sexta-feira, fizeram a notificação. A população está bem tranquila. Viemos ontem novamente para poder reiterar a situação da notificação, a situação que a polícia militar está aqui para dar cumprimento, né? Prover a segurança da população e prover a segurança do oficiais de justiça para que seja cumprida a determinação judicial. Sete bombeiros também atuaram na reintegração. Os policiais militares permaneceram no local durante todo o dia, até a retirada de todos os barracos. E olha só, os presos do Centro de Detenção Provisória Masculino participaram de uma hora cívica. Além de trabalharem dentro da unidade prisional para o governo, é uma forma de manter a disciplina e ressocializar os apenados para que eles aprendam aí o valor do trabalho. BR-174 Manaus. Estamos na entrada do Centro de Detenção Masculina. Sete horas da manhã. Fardados e com crachá de identificação, 220 internos desta unidade prisional em Manaus entoam o Hino Nacional Brasileiro. Música Em seguida, os internos seguem para suas atividades diárias. Aqui, eles realizam serviços de manutenção predial, limpeza, serviços metalúrgicos e hidráulicos, de construção e refrigeração. Inclusive, a grama do jardim e a pintura da fachada da unidade são resultados de um trabalho que dura pouco mais de dois meses. 860 presos estão alojados aqui. 220 trabalham para reduzir a pena. A cada três dias de trabalho, significa um dia a menos a ser cumprido. A horta foi montada há cerca de dois meses. E hoje, os internos já colhem os frutos. Na verdade, as verduras. E são essas verduras que hoje abastecem a cozinha da unidade prisional. Este é o responsável pela horta. Hoje foi dia de colher pepino e quiabo. Ele está aqui há dois anos. Faltam quatro anos para terminar a pena. Se continuar nesse trabalho, vai sair em um ano e meio. Estamos tendo essa oportunidade de não escolher, né? E nós estamos trabalhando aqui com tudo orgânico, né? Não estamos trabalhando com nada químico. E está tendo mais resultado, né? O diretor da unidade disse que o projeto quer dar mais disciplina e civilidade aos internos. O trabalho foi desenvolvido justamente nesse sentido, de pegar esses profissionais que já detêm o conhecimento, que já detêm determinada formação, e colocá-los para ser multiplicadores. O secretário de administração penitenciária disse que hoje a unidade é modelo e serve de exemplo para outras unidades prisionais. Já eu assumi a função na CEAP, agora no índice do ano, o governador Wilson Lima foi muito claro na missão dele para a gente, que seria colocar maior quantidade de presos trabalhando. Então, no Amazonas, a gente não tinha uma quantidade de presos razoável trabalhando, né? Apenas em torno de 20. E apenas pouco mais de 60 dias, a gente já está com 220 presos trabalhando. O projeto de remissão de pena pelo trabalho não remunerado está previsto na lei de execução penal e reduz o tempo de condenação por meio do trabalho ou do estudo. E olha, eu quero agradecer aí a Secretaria de Administração Penitenciária pela confiança que teve aqui com a TV em Tempo, com a nossa equipe, porque desde o massacre que aconteceu de 2016 para 2017, naquela virada do ano, foi a primeira vez que uma equipe de reportagem entrou lá no local, né? A gente foi muito bem recebido pelo secretário, pelo administrador aí da unidade prisional. Eles realmente estão de parabéns. A gente vê aí nas imagens que realmente há uma organização. Antigamente tinha uma resistência dos presos, mas agora eles já estão fazendo esse trabalho aí de hora cívica. Agora aí fica realmente o alerta para as demais unidades prisionais do Estado, porque a gente sabe que não está tudo bem, né? Tem muita unidade que precisa de melhorias ainda. E aí fica esse grande exemplo para que as outras também possam seguir, né, Márcia? O nosso sistema prisional não está nada bem. A gente pega um exemplo como esse, estava agora conversando com o Juliano. Infelizmente, esse trabalho já é previsto na legislação e os presos não podiam realizar essa computação de pena porque não tinha trabalho, não tinha serviço. Então, se realmente não existia uma preocupação do sistema prisional, e eu estou falando isso a nível federal, não estou falando só aqui do Estado do Amazonas, estou falando de uma preocupação federal, se não tiver essa preocupação de levar a esses presos, essa ressociabilização por meio do estudo, por meio do trabalho, não vai ter recuperação. Nós vamos fazer cada vez mais pessoas que são acostumadas a cometer crimes. Vão para dentro da cadeia, vão sair e vão continuar cometendo os crimes. Verdade. Todo mundo tem direito aí a uma segunda chance, né? Vamos torcer para que eles possam ter essa chance também. E aí mudando de assunto, hoje em dia fica cada vez mais difícil aí porque alguns produtos estão sendo comercializados pela internet. Muita gente aí deixa o lado do mercado tradicional para começar a anunciar ou trabalhar pelo mercado online. Thaís e Najara são arquitetas. Formadas há pouco mais de dois anos, quando deixaram a faculdade, sabiam que a inserção no mercado de trabalho seria difícil. Foi aí que passaram a usar a rede social como aliada. Inicialmente, desenvolveram projetos individuais no Instagram. Foi uma oportunidade que a gente encontrou de se mostrar no mercado de trabalho que é um pouco fechado e trazer conteúdo e uma nova visão sobre arquitetura para um público que às vezes não sabe que você precisa daquilo. A divulgação deu tão certo que as duas resolveram criar uma assessoria em arquitetura. Mais uma vez, a internet foi escolhida como plataforma de trabalho. De vídeo em vídeo no YouTube, os clientes foram chegando. E tem até gente de outros estados. Hoje, as pessoas, elas estão muito mais ligadas nas redes sociais. Qualquer coisa que elas querem saber, elas vão pesquisar na internet mesmo. Então, é muito mais fácil. Tem muito mais inspiração, tendência, coisas novas ali. Segundo estudos de consultorias internacionais, o número de equipamentos conectados à internet, como celulares, serão três vezes maior do que a população mundial em 2020. Isso significa que, com mais pessoas conectadas, o número de negócios online também irão aumentar. É o caso desse professor de investimentos. Ele usa a internet para ensinar pessoas de todo o Brasil a aplicar no mercado financeiro. O cara está vendo Netflix na casa dele, ele pode investir. O cara está fazendo qualquer outra coisa pela internet, ele pode parar um pouco para ver como é que está a Bolsa de Valores e começar a investir. Além desses novos serviços, a internet já está cheia de e-commerce. Esse mercado movimentou só no primeiro semestre do ano passado mais de 23 bilhões de reais. E a tendência é que seja ainda mais rentável. E olha só, gente, é preciso ter cuidado com esses oferecimentos de empréstimos. Empréstimos muito facilzinhos, né, e normalmente acompanhados da promessa de liberação rápida de dinheiro. É que, segundo a polícia, muitos golpistas podem ter acesso aos dados pessoais das vítimas e ainda fazer cobranças mesmo após a quitação do empréstimo. A maior preocupação é com os idosos. A delegada Ivone Azevedo, da Delegacia de Proteção ao Idoso, explica que todo início de mês chegam até ela casos de idosos que foram enganados com falsos empréstimos. Ele dá o dinheiro, aí diz que ele tem mais um bilhetinho para receber um valor, mais para receber, entendeu? Nesse caso, ele dá todo o salário. Já teve esse caso aqui, desse aqui, foi assim. Ele deu todo o salário, aí ele deu um bilhete dizendo que ele tinha mais para receber, só que ele não tinha tempo, ele estava com pressa. Aí o cara entregou o bilhete para ele, entregou o valor, esse valor aí, e se mandou, entendeu? Aí quando ele chegou no caixa lá na lotérica, aí o cara falou assim, não. Aí que ele abriu, viu que aquele dinheiro, mostra o dinheiro aí, mostrou o dinheiro, e aí percebeu só o papel. Em alguns casos, o idoso até recebe o valor do empréstimo, mas mesmo após a quitação da dívida, as cobranças continuam chegando. Em tempo de crise financeira, é preciso ficar bem atento. Os idosos, por exemplo, estão mais conscientes, até porque alguns deles já foram enganados, e por isso, não querem cair em um novo golpe. Foi o que aconteceu com este casal de idosos. Eles foram enganados e acabaram aprendendo a lição. Hoje, quando são abordados com oferta de empréstimos consignados, aqueles descontos diretamente no valor da aposentadoria, a resposta é não. A gente diz que não precisa, nós não estamos precisando. Qualquer coisa, a gente procura ele. A gente invita qualquer coisa que é para sair do buraco. E a senhora também toma esse cuidado, né? Eu tenho. Deus o livre. Que também ia enganar a gente. Ao invés de tirar o dinheiro, a gente sai todo, hoje, amanhã, o que paga o resto, né? É por isso que a mulher disse, não tira mais dinheiro empréstimo. Hoje em dia, a senhora fala que não. Não, não estou tendo que não. A delegada mostra, inclusive, material utilizado em golpes da baluda, quando idosos acreditam que estão recebendo um bolo de dinheiro. Mas, na verdade, a primeira nota é falsa. E as demais, apenas papel em branco. Pelo menos sete casos são registrados por mês na delegacia do idoso em Manaus. Baixaria, né? Como é que tem gente capaz de enganar um idoso, né? Ah, tem gente capaz para tudo nesse mundo, né, Juliana? Infelizmente. Vamos ver um pouco das fotos das pessoas que estão mandando para a gente no nosso... Vamos lá, vamos ver quem já está acordado aí, mandando as fotos. Quem é que já está acordado? Quem é esse coxudo? Oi, José. José Lucas, lá do Petrópolis. Bom dia, já acordou? Não tem boleto para pagar. Não se preocupa, nem precisa levantar agora, tá? Pode ficar deitado, não tem problema nenhum, não. Tá bom, José Lucas? Cadê o próximo? Lucas de Petrópolis também, é isso? Outro Lucas? Comemorando aí aniversário. Lucas Davi, Petrópolis. São irmãos, olha só. São irmãos, a gente está vendo José Lucas ali, ó. Está ali o outro, ali atrás. Bom dia para vocês. Eita, tacando o bolo dele. Tem mais uma lá atrás se escondendo, ó. Bom dia também para você. Estou vendo você ali no fundo. Essa é a Kátia do Novo Israel. Oi, Kátia, bom dia. Bom dia, Novo Israel. Ah, acordadíssima. Está ali a minha saia. Olha aí. Não tem mais nada nessa TV, só a minha saia. A saia e o zíper na frente. Obrigada, viu, pela audiência, Kátia. Bom dia. Agora a gente vai para o Japiim, a Anne do Japiim. Bom dia para você, Anne. Oi, Anne. Bom dia a todo mundo do Japiim. Todo mundo ligadinho com a gente. Um beijo para todo mundo do Japiim, meu reduto. Beijo para todos. Cadê a próxima? Elias e Eliseu, do Campos Salles. Bom dia, rapazes. Tudo bem? Um ótimo dia para vocês todos arrumadinhos aí. Olha, estou com cara de que estão indo passear no shopping, hein? Zona Norte ligadinha aqui em 6 horas notícias. Campos Salles, um beijo para todos de Campos Salles. Vamos agora para o Nova Cidade agora. Cadê a Nova Cidade? O Andrew, olha com a cachorrinha dele, ou o cachorrinho, não sei. Parabéns aí, cuidando dos animais. Bom dia para o pessoal aí. Olha lá atrás da gente, ó. Bom dia, Anderson. Bom dia, Gabriele, da Redenção. Oi, Gabriele. Se preparando para ir para a escola, Gabriele? Não estou conseguindo ver direitinho ali a blusa, mas é isso. Um bom dia. Muito obrigada pela audiência, Gabriele. Estude direitinho. Leia muito. Leia, 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 leia até cansar. É isso aí. Tem mais um. É o Júnior do Beija-Flor. Olha a gente sentadinho conversando ali atrás. E ele tomando café com uma xícara que eu tenho em casa, Júnior. Olha aí. Tem uma xícara igualzinha a essa, viu? Está conectado com a gente, então. Né? Olha só que legal. Será que é? Não sei, viu? Não sei. Mas essa xícara eu tenho lá em casa, tá? E eu quero aproveitar esse momento também para mandar um abraço aqui para o senhor Flávio. Ele é um telespectador aqui da TV em Tempo. Disse que é seu fã. Encontrei com ele no shopping. Pediu para eu dar esse recado. Olha, seu Flávio, estou dando um recado para a Márcia. Um beijo. Muito obrigada, viu, seu Flávio, pela audiência. Fica ligado com a gente na programação que 11 horas a gente se encontra de novo. É verdade. E não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma audiência pública que aconteceu lá na Assembleia Legislativa do Estado, onde os gastos do governo acabaram sendo mostrados ali, mas acabou irritando os deputados que não concordaram com os números. A gente volta já já. A gente volta já.